Tenho dois minutos pra decidir se eu quero terminar meu relacionamento ou ir pra festa. Iê, boa! É num três. Vai ser um. Sério? Mentira. Tá com a cara da rana cansada. Não, eu tava tipo assim, não tava acreditando. Não, que a Gabi chega, nós falam. Você não ficou sabendo a opção que me deram? A opção que te deram? É. Ou fica solteira no bar? Se eu quiser, você tem um minuto pra escolher. Acabou o tempo. Moleque, por favor, chega lá falando isso pra Gabi, velho, só pra ver a reação dela. Ô, Eric, fala pra Gabi subir aí. Ó. Irmão, eu vou fazer. Posso falar com você rapidinho? Pode. Cheguei. É sério. Agora, agora? Calma aí, calma aí, calma aí. Dois minutos, Eric. Sério, sério, agora, agora. Sério, sério, que tá pra rolar uma decisão lá em cima, sério, sério. Ô, mano. É sério, rapidinho. Deu a opção pro Gui. Pra ele ir na festa, se terminou com você, entendeu? Aí ele tá pensando lá e pediu pra ele responder rápido. Entendeu? Qual foi? Tem um minuto pra decidir. Decidiu o quê? Se quiser ficar solteiro, nós pode ir na festa. Ou vai pra festa ou fica aqui. Tem um minuto pra vocês decidirem, mas aí vocês não ficam mais juntos. Já decidiu, né? Pera aí, Rafa. Você que manda, cara, sei lá. Eu que mando a relação? Ué, vou falar o quê? Beleza. Falei que eu devia ter decidido sozinho. Ué, pera aí. É só você que vai ou eu vou junto? Não entendi. Só eu. Vocês não podem mais ficar. Nunca mais a gente pode ficar? Não, só eu vou. É só você? É lógico. Aí eu escutei. Não entendi. Aí, isso aqui, eu não vou te impedir de fazer nada. Você faz o que você quiser. É brincadeirinha, minha gatinha. É, e obrigada pelo corte, tá? Eu tava dentro da brincadeira, tá? Valeu pelo corte também. Não, mano. Segurada. Olá! Vem, venha, venha, venha. Quem é? Venha. Quem é? Ah, quem é? É o ex da IA. Ah, meu. Escolheu ela pro date. A gente voltou da praia, aí eu fui convidando com a Dani que a gente ia fingir que era o ex da IA que tinha chegado, chamado ela pro date. É o cara que tava com ela. É o cara que tava com ela. É o cara que tava com ela. Gato. Lip branco. Renatinha, quem é o ex? Cada um chutando o ex, a gente, ah, é um ex, é o Paulo. Que Paulo, né? Não existe Paulo. Ô, Tati, vem cá, Tati. Senta aqui. Não, Lip. Você vai cair nessa? Ah, você vai cair nessa? Eu não. Esse papo de cerveja é sem troco? Você vai cair nessa? Nunca. Ah, tá. Ouça, me vê. Ouça, meu conselho. Eu vou ficar com o Paulo agora. Tô com ciúmes, porque a gente conversou ontem, a gente agora tá tranquilo antes desse dia que a gente vai ficar junto. Mas não sei o que pode acontecer, né? Olha, se liga. Ele pediu em namoro ontem num depoimento. Hoje já é ó... Não, ele falou que tá namorando. Olha, aqui, ó. Olha, e ela falou na praia que não tava namorando. Combinou. Levou o Gaia, vai levar a Gaia. O Lip merece ele. A gente vai tentar mais vezes fazer isso com ele, porque ele tá se achando muito. Gente, mentira. É o Léo. Ah, não. Puta, que pariu. O Léo, que é o ex-meu, é o Léo, mano. Adivinha! Adivinha! Ih, é da Rebeca. Olha a cara dela. Não, Léo. Da Rebeca? Mano! Ela tá puta. Quase morri. É da Rebeca? Meu. Ai, gente, não é meu, cara. Tá mal mesmo. Ixi. Deu ruim. Ih, me dei bem então, hein? Deu ruim. Acho que meu relacionamento tá com os dias contados agora. Aquele momento foi legal do quarto e eu acho que saindo de lá já poderia falar, porque já tinha dado. Calma, amiga. Explica pra ele. Explica. Eu queria saber a reação do Naka também, mas só a reação, tipo, eu não queria que ele ficasse triste. Eu nunca imaginei que ele ia ficar chateado, mas ele foi o primeiro a chegar e, tipo, me dar um abraço. Eu acho que meio que quebrou, é por isso que eu chorei. Ô, Cíntia, vem cá. O que que é? O que que é? Amiga, fala. Não, não, não quero. Fala comigo, Cíntia. De quem é o ex? De quem vocês acham que é? Não, eu... Eu só vou querer dar a Rebeca, porque ela tá chorando confiosamente. Aí vocês vêm fazer a brincadeirinha de ser dela ou não. É de quem? Vocês têm quantos anos, brother? Ah, mano, sinceramente. Vocês têm 10 anos de idade. Porra. Você achou que eu ia mentir? É, eu ia fazer choro aqui. Falso. Falso.